Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Verônica e a gente vai falar sobre a AuPair um pouquinho aqui, que foi um vídeo, na verdade, pedido, que era falando sobre as agências de AuPair, qual que é melhor, qual que é pior, qual que eu indico, bababá, bababá, bababá. Mas antes de eu dar a minha opinião, eu queria pedir para vocês me ajudarem a saber o que vocês querem de conteúdo. Eu criei um formuláriozinho rapidinho, são o quê? Quatro perguntinhas, que eu vou deixar o link aqui no box de informação e lá você consegue desabafar comigo o que você quer que eu fale aqui no canal, como você quer que eu te ajude, que dúvidas você tem, sobre essa coisa de estudo, carreira, enfim, intercâmbio aqui nos Estados Unidos. Então, o link está aqui no box de informação, então eu vou agradecer muito quem puder me ajudar, quem puder responder, rapidinho, não precisa logar em nada, só responder lá o formuláriozinho, que já ajuda bastante a eu saber como ajudar vocês com os conteúdos aqui do canal. Ah, claro, se inscreve no canal, né, porque sempre ajuda, a gente cresce, quanto mais o canal cresce, mais conteúdo tem e por aí vai. Mas vamos ao assunto do vídeo, claro, ressaltando que eu vim em 2018, então eu sei que algumas coisas em algumas agências mudaram e por aí vai, mas eu ainda carrego comigo, obviamente, as informações que eu tinha naquela época, as minhas opiniões daquela época. Dei uma pesquisada numa agência aí que começaram a comentar comigo que eu não conhecia, mas fora isso, se surgiram muitas outras, eu vou falar que vou ficar devendo. Mas, o link com todas as agências de au pair regulamentadas pelo governo americano vai estar no box de informação também, então você sempre pode pesquisar quando você achar uma agência, para saber se ela é séria ou não, dá uma olhada no link para ver se ela está registrada com a imigração americana. E eu vou falar aqui das agências americanas, tá, gente? Quando você vê no Brasil que a Experimento oferece o programa de au pair, a Experimento não oferece o programa de au pair, quem oferece o programa de au pair é a agência americana e a agência brasileira faz a intermediação entre você e a agência americana, tá? Então, você está, na verdade, contratando a agência americana, o intercâmbio da agência americana que faz essa ponte com uma agência brasileira, com exceção da Cultural Care. Mas, enfim, vou falar da Cultural Care mais para frente também. E, exatamente por isso, eu indico que vocês perguntem para a agência de intercâmbio com qual empresa americana eles lidam, tá? E o au pair world não é agência, tá, gente? O au pair world, eu sei que ele tem muita família da Europa, etc., mas para os Estados Unidos ele não é agência, tá? Então, se você achar uma família lá, você tem que mandar ela entrar em alguma agência, porque o au pair world em si não vai funcionar como sua agência, eles não vão te dar suporte e, inclusive, eles não estão na lista aqui do link que eu vou deixar aqui no posto de informação. Mas, vamos lá. Qual que é a melhor agência de au pair? Nenhuma. De nada. Eu sinto informar que, na prática, são tudo a mesma merda. Em todas, você vai estar sujeita à sorte com a família que você escolher. Em todas, você vai estar sujeita ao risco de pegar uma LCC ruim. E todas, infelizmente, vão acabar tendendo a ficar do lado da família. Se você não viu o meu vídeo falando do porquê que as famílias pegam au pair, eu super sugiro que você assista. Eu vou deixar o link aqui no card, porque ele realmente mostra para você a verdade nua e crua do programa de au pair, que eu acho essencial que você saiba para poder vir com o pé no chão. Então, eu super recomendo o programa de au pair, tá? Mas, a partir do momento que você saiba o que é e venha com o pé no chão. Se você vier a Alice achando que tudo é maravilha e que você vai ser uma filha adotada, esquece. Não vem porque você vai quebrar a cara. Então, eu vou deixar o vídeo aqui. Assista de coração aberto. Eu não estou tentando estragar a ação de ninguém. Só quero que as pessoas venham com o pé no chão e que não se lasquem aqui. Então, por isso que eu acho que todas as agências, no final das contas, são, no geral, a mesma merda. Porém, eu super acho que vai ter uma agência que vai ser melhor para um perfil de menina, uma agência que vai ser melhor para um outro perfil de menina, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, óbvio. Não ia vir aqui só para falar, gente, é tudo igual, né? Então, é tudo igual, mas, dependendo do perfil da menina, uma pode funcionar um pouco melhor nessa fase pré-embarque, né? No Brasil. Mas, depois que chega aqui, realmente, é tudo a mesma merda. Então, vamos começar pela Apia. A Apia é a Operar in America, que quem lida com ela no Brasil é a Experimento, que eu sabe é a única agência do Brasil que lida com a Apia. Eu não vim pela Apia, eu vim pela Cultural Care. Porém, eu entrei em contato com a Experimento porque ela tinha uma filial mais perto. Ia ser mais fácil lidar com a Experimento em questão geográfica, porque eu morava em Rondônia na época, do que a Cultural Care, que eu teria realmente que ir para São Paulo, como eu fui. Então, algumas coisas mais específicas da Apia. Sendo muito sincera, eu acho a Apia lenta. Para revisar o application, ela é um pouquinho mais chata. Eu lembro de umas meninas, na época, falando de retorno, que tinham que corrigir. Eu lembro que as meninas comentavam que eles eram muito mais cricris com o formulário médico também. E eu estou falando que ela é mais lenta, porque eu lembro que eu liguei para a moça do Experimento, e eu perguntei quanto tempo demorava o application para ser revisado e eu ficar online. E a mulher me respondeu a seguinte frase. Ah, minha filha, a application é igual o Enem, você manda e esquece. Eu, com 26 anos, na rapa da idade, não, cara. Não é? Não tem essa de manda e esquece. Estou pagando, né? Manda e esquece. E falando em pagando, a Apia é, até onde eu sei, a mais cara. Se você, eu acho que paga 800, pelo menos na época, né? 800 reais da inscrição, e aí depois é 900 dólares, ou era 900 reais da inscrição, e aí depois 800 dólares. Era uma vibe assim. Eu lembro que na época, claro que agora, né, o dólar está astronômico, né? Mas na época, a Apia saía muito mais caro que todas as outras. A Apia, se não me falha a memória também, ela requer o ITAP, que eu acho que é um teste de inglês que você tem que fazer. Não é só a entrevista, você tem que fazer esse ITAP. Porém, a Apia, ela tem o programa Educare, né? Que é o AuPair Educare, que se não me falha a memória, elas trabalham menos tempo, e elas ganham uma bolsa de estudos maior. Então, se você tem interesse nisso, talvez o AuPair pela Apia seja um pouco melhor. Eu não recomendo a Apia para quem está na rapa da idade, exatamente por essa questão da demora com o application, da demora para ficar online. Eu acho que quem está ali nos 20... No final dos 25 anos, e para ir para os 26 anos, eu acho que perder tempo é a última coisa que você pode. Então, eu super indico que você evite a Apia se você tiver, sei lá, 25 anos e meio, 26, é a minha sugestão. Mas fora isso, se você quiser pagar a Apia, se você tiver seus 18, super legal. Eu lembro que tinha uma época, um bafafá de, ah, que a Apia era melhor porque as LCCs eram pagas. Cara, as LCCs da Cultural Care também são pagas, só que a LCC, ela é paga muito pouco. Então, sinceramente, eu não acho que ninguém vire LCC pelo dinheiro. Então, eu não acho que seja um valor que vai fazer diferença a ponto da LCC da Apia brigar por você, contra a família. Não acho, sendo muito sincera. Mas, se você tem aí, como eu falei, seus 18, 19 anos, 21, 22, tem uma experimento na tua cidade, super tranquilo, é uma ótima agência. A AuPair Care. A AuPair Care, ela lida com a grande maioria das agências de intercâmbio brasileiras, acho que é STB, CI. A AuPair Care também é a empresa mais barata. Eu lembro que o intercâmbio sempre ia ali entre 500 e 700 dólares total. Então, realmente, é uma empresa muito barata para AuPair. Porém, por ser muito barata, tem muita menina. Os prós da AuPair Care é que, como várias agências lidam, dependendo do estado que você está, que é difícil, às vezes, ter experimento e ir longe de São Paulo, você vai ter acesso a uma agência que lida com a AuPair Care muito mais fácil. Porém, de novo, se você está aí com seus 26 anos, você ir pela AuPair Care, visto que tem muita menina, talvez o seu match demore um pouco mais. Não que você não vai achar família, mas é uma questão de oferta e demanda, né? Então, eu fiquei com medo de ir pela AuPair Care, porque eu já tinha 26 anos quando... Mentira, eu tinha 25 e 11 meses quando eu me inscrevi. Então, eu fiquei com receio aí de ir pela AuPair Care, não achar família ou, enfim, né? Ter pouca família no perfil. Eu fiquei com medo, eu preferi vir pela Cultural Care. Mas fora isso, se a gente estiver aí na rapa da idade, é uma agência super conhecida, grande, barata, fácil de ter acesso. Então, assim, nada contra a AuPair Care, a não ser essa questão mesmo da idade. Mas fora também essa questão da idade, hipermatch, fluxo ruim e tal, é uma questão de opinião. Eu sei de gente que veio com 26 anos, teve match rápido e por aí vai. Então, mas a minha opinião foi essa. Eu fiquei com receio de vir por causa dessa questão de fluxo de família. Cultural Care, a minha agência, a agência que eu vim, que eu tenho muita coisa pra falar. Tive uma boa experiência com a Cultural Care, não tive problema. Porém, tem algumas coisas da Cultural Care que eu acho que vale ser mencionado. Primeiro, eles são sim mais ríspidos. Quando você ligar lá, eles vão ser mais secos. Eles não vão te estender o tapete vermelho. Eles são um pouco mais papo reto. E eu gosto porque eu também sou um pouco mais papo reto. Então, eu acho que isso funcionou bem entre a gente. Eles também vão te pressionar pro application ficar pronto rápido. Eu vi muitas meninas no grupo falando que... Que meio que a Cultural Care chutou ali do processo porque tava demorando pra entregar a documentação e tal, tal, tal. Eu não tive esse problema porque, como eu falei, eu fui pra São Paulo pra poder lidar com eles, porque é causa da entrevista e tal. Então, eu também já fui com todos os documentos tudo pronto. Então, quando eles falaram, você foi aprovada na entrevista, eu já tava lá, toma aqui meus documentos, dá aqui meu recebido e vamos que vamos. Então, eu não tive esse problema, mas eu vi muita menina, muito relato de menina no grupo reclamando que eles são secos e que eles ficam no teu pé. Ficam mesmo. Eles vão querer o application pronto em uma, duas semanas no máximo. Uma coisa ruim da Cultural Care é que você tem que ir até eles. Se não até São Paulo, até uma representante deles, que não são muitas no Brasil. Eu lembro que eu tava em Rondônia e a mais próxima tava em Goiás. Então, pô, pra ir pra Goiás e ir pra São Paulo é não preço. Então, pra mim, deu elas por elas. Mas, se você tem como, se você tá disposta a gastar essa viagem extra e ir pra São Paulo, eu super recomendo a Cultural Care porque eles são muito rápidos. Eu lembro que eu fui na entrevista, quando que foi? Foi numa quinta-feira. E aí, eu fui aprovada na sexta, eu fui entregar a papelada. Na segunda, eu tava online. Então, assim, eles são muito rápidos. Se você colaborar e for rápida também, eles são muito rápidos contigo. Então, como esse é um pouco mais o meu perfil e eu tinha pressa, né? Porque eu tava já com quase 26 anos, a Cultural Care caiu como uma luva pra mim. A Cultural Care também tem um grande pró, ainda mais nessa época que o dólar tá, né? Flutuando só, que o preço deles é em real. Então, não importa quanto esteja o dólar, o preço é aquele. E, na minha época, eu tinha uma promoção pra quem é infant qualified. Ou seja, se você for qualificada, ter tantas horas, eu acho que era 500, com crianças menores de 2 anos, tiver inglês avançado, ai, não lembro se tinha mais um requisito. Enfim, e também não sei, né, se esse desconto ainda existe, mas na minha época tinha. O programa saía por quase metade do preço, eram uns 2 e pouco, ao invés dos 4 mil que geralmente era. Então, assim, eu acho que vale a pena. Eles têm um negócio de financiar, eles não parcelam, mas eles fazem um financiamento com algum banco aí da vida. Então, assim, eu acho uma agência muito boa. Pra quem tá na rapa da idade, ela é super rápida, o fluxo de família é ótimo. E o problema que eles tinham, que era que eles só permitiam uma família por vez no perfil, eles acabaram com isso. Então, o que pra mim, na época, era muito ruim da Cultural Care, que foi isso, porque era um saco. Tinha família que demorava pra sair do teu perfil, e se chutasse, enfim, era chato. E agora parece que pode mais de uma família no perfil, o que é ótimo. Essas são as três agências de au pairs mais conhecidas que todo mundo vai. Eu realmente não recomendo que você vá com uma agência pequena, sabe? Se você realmente tá apertada, vai pela au pair care. Mas eu não recomendaria ir pela, sei lá, Inter Exchange, ou então, enfim, as outras agências menores. Por quê? Porque se você entrar em rematch, e a agência for muito pequena, a agência vai ter menos família. E aí, tu corre o risco de ir num rematch, tu não achar uma família e voltar. Então, assim, eu recomendo que você vá pra uma dessas agências, dessas três agências maiores que eu acabei de comentar. Porém, eu sei que hoje existe uma agência que não existia na minha época, que é a Au Pair For Me, eu acho o nome, e parece que ela é de graça e tal. Eu não achei o representante deles no Brasil, se você conhece, deixa aqui nos comentários, eu não achei. Ela é registrada com a imigração americana, ela tá no link que eu deixei aqui embaixo. Só que sendo muito sincera, eu não entendo por que que é de graça. Por que, né? Sabe aquele ditado quando a esmola é muito, o santo desconfia? Então, quando eu vi que era de graça, eu não acatei, fucei, não achei o motivo do porquê ela ser de graça. Então, qual foi o motivo que eu pensei? Ela deve ser muito nova, deve ter poucas meninas ainda com ela, o que me leva a ver que também tem poucas famílias, não vai entrar naquela coisa da agência pequena, que se tu entrar em remédio, tu provavelmente corre um grande risco de não achar uma outra família e ter que voltar pro Brasil. Mas assim, ela é registrada, né? Então, deve ser uma agência confiável, mas mesmo assim, eu, se eu fosse vocês, ia, caso você esteja muito apertada de grana, vai pela Aupercare, porque ela é uma agência, apesar de ter muita menina, ela é uma agência grande, conhecida há muito tempo, e essas três, a Aupercare, o Traalcare e a APIA são as minhas três indicações. Essas três são boas, são as que eu recomendo, e você vê em qual perfil que eu falei, você se encaixa, já que cada uma tem seu pró e contra. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, eu não tenho feito muito vídeo de Auper, porque, para vocês, sincero, acabou meus assuntos sobre o programa de Auper, mas se você acabou de chegar aqui no canal, tem muito vídeo de Auper já aqui no canal, super indico para você assistir, para você vir bem pé no chão, e vir para esse intercâmbio que realmente abre muitas portas. Mas é isso, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.